Obrigado, Paulo. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero, na qualidade de diretor da FCSH, queria em primeiro lugar agradecer esta importante homenagem a um dos nossos colegas mais destacados e dos que teve maior importância na forma como fomos criando uma escola baseada num princípio da liberdade e da criatividade. Portanto, queria deixar esse testemunho, saudar os organizadores, a passar pelo Paulo, e em seu nome também a direção do IHC, por esta iniciativa, e também saudar todos os colegas aqui presentes, amigos, familiares, e dizer que sou talvez das pessoas com menos competência aqui para vos falar sobre o Espinha da Silveira, no momento em que muitos de nós tiveram um recurso muito mais próximo e de muito maior ligação, vamos dizer. O meu conhecimento do Espinha da Silveira é fundamentalmente feito numa outra faceta de que o Paulo não falou, que é nas suas componentes de gestão, onde estive a partilhar várias das funções em que eu estive, nomeadamente, enquanto sub-diretores, durante um período de 2005 a 2008, à altura em que o Luís passou, se tornou pró-reitor do Moçado Nova de Lisboa. Essa experiência foi praticamente enriquecedora, eu tinha tido, pela minha área de formação, que é a sociologia, e concretamente as questões de ordem territorial, tinha tido algum trabalho de cruzamento com o Luís, e com os geógrafos, sobretudo, e foi uma experiência muito interessante, porque, se me permitem a expressão, era um historiador diferente, do ponto de vista da preocupação que já tinha na altura, portanto, o que está aqui até apresentado nesta delícia, na imagem, que era a preocupação com uma linguagem em torno da cartografia que ultrapassava claramente o que na altura era vulgar. O Luís tinha uma capacidade inovadora a esse nível, que eu gostava de salientar, porque venho de uma outra área científica e percebí-me da riqueza e da qualidade do seu trabalho, que tive a ocasião, depois, em duas ou três ocasiões, de voltar a encontrar, mas foram esporádicas, e infelizmente, para mim, foram muito esporádicas. Gostava-lhe de dizer que, em termos da parte da minha experiência de contato com o Luís, aquilo que me deixou mais impressionado foi não só o rigor como tratava os assuntos, também a sua exigência, que era um dado praticamente importante, mas, ao mesmo tempo, a sua liberdade. A liberdade de ter uma opinião. Nunca ouvi negar-se a dar uma opinião contrária à maioria, que é uma coisa que é sempre apreciável, e, por além disso, era alguém que tinha a capacidade de entrar em ruptura com certas lógicas que pudessem estar instituídas, no sentido de promover novas ideias, mas sempre num princípio de companheirismo e de bom trato, que era, de facto, inultrapassável. A esse nível, quando me tornei subdiretor, em 2005, na concordação do então diretor João Saga, e foi um dos dois convidados para essa partilha, várias pessoas vão dizer, ah, o tipo é complicado, é difícil ler, porque eu utilizo umas coisas que, às vezes, temos que ter atenção. E aquilo que as pessoas me queriam transmitir era, precisamente, que ele dizia exatamente o que pensávamos. E dizia isso nos contextos nos quais trabalhámos. E isso é de uma qualidade extraordinária para um académico e, sobretudo, para alguém que pensa a sua profissão como uma profissão onde é preciso inovar, ser criativo, mas, ao mesmo tempo, ser capaz até de duvidar das próprias certezas que tinha sobre as análises que realizava. Isso foi um dos aspectos mais interessantes do nosso contacto, que durante esse tempo foi bastante intenso, depois tivemos ainda algum cruzamento de experiências, mas, sobretudo, o que eu queria deixar como testemunho era, de facto, desta homenagem que a faculdade não tinha ainda feito da forma devida e acho que o Luís merece ser aqui destacado como um dos nossos grandes professores e cuja memória será perpetuada com a sua obra e também com os seus continuadores, que, certamente, não deixarão de fazer justo à memória de um dos grandes professores e dos grandes investigadores da nossa casa. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.